A gente vai ver a lagoa aqui que está aqui no fundo, a gente acabou de passar a doana, graças a Deus foi tudo certinho, mas infelizmente vamos ter que pisar no gelo. Para poder passar, gelinho aqui para poder passar. A sensação aqui é de estar dentro da geladeira, nada mais nada menos que eu não sei como eu estou suportando com as pernas. Pois é, olha isso. Só que esse lago também está seco. É? Está seco. Nós estávamos falando com o guardinha, enquanto a gente explorava, e ele disse que este outro lado não tem. Que loucura! A nuvem andando depois do pico lá da... É bom! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E a pupila está ali atrás E a Maria está aqui E aqui é uma estação de esqui Pessoal, sobe aí para esquiar E quando está tudo congelado Eu acho que lá embaixo Naquela ponta lá é mais forte As cores, a gente vai Filmar lá, daqui a pouco Olha aí o espetáculo Dos caminhões Descendo os caracoles, galera Olha aí que maravilha E na hora que ele desce Ele tem que Pega toda a pista Então, quem sobe tem que dar prioridade Para quem Vai manobrando tomando conta da pista toda Olha aqui Olha isso E tem muitos brasileiros Esses Aqui mesmo, são brasileiros No Brasil É, fincamos mais a nossa bandeirinha aqui Do Brasil Que mais nesse pedacinho Lindo Uma paisagem dessa aí Vamos embora Fica É bom Agora fica a minha aleta Fica Fica Estão tudo aqui Encantados Que o maleta Este harus caracol E aí, família, estamos nos caracoles. A gente veio de lá, ó, lá de cima, estamos descendo aqui e vamos pra lá, beleza? Daqui a pouco a gente volta aí. Acabamos de disparar aqui nos caracoles chilenos, na parte do Chile. Os caminhões estão fazendo aí a dança deles aí, o balé deles, pra descer. E agora eu vou mostrar pra vocês essa grandiosidade desse lugar. Com toda a prudência, né? Todo o cuidado aí na beirada. Mas a gente não pode deixar de ver isso. Olha isso. Muito, muito, muito. Vamos descer lá embaixo. É tudo isso. Vamos no passo do GPS. Vamos lá. Vamos no passo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.